Aí galera que curte engenharia clínica, nós estamos agora no terceiro bloco do nosso bate-papo com o mercado que hoje está sendo feito com o engenheiro João Paulo Torres, diretor da Sanex Engenharia, que é uma empresa que foca os seus esforços de engenharia, administração, na construção de hospitais, ou construindo saúde, aquele senso de que quando você constrói um hospital, aquele instrumento hospital, ele deve produzir resultado de saúde e a chance dele produzir mais resultado de saúde é começando construído, sendo construído da maneira correta, da maneira certa. Então agradeço João Paulo de novo para estar dando essas orientações para vocês. E João, o que você tem hoje, quais são os seus projetos futuros para esse mercado enorme que é o Brasil? O que você está pensando, quais são os seus planos, dificuldades, obstáculos que você quer vencer? O que a gente pode ajudar você também nesse vencimento desses obstáculos? O que você poderia falar para a turma? Desde que a gente montou a Sanex, Lúcio, que foi em 2016, no começo de 2016, se a gente está indo para o quarto ano, a gente busca mostrar para o mercado a importância de você ter a especialização da construção hospitalar. Então como a gente é totalmente focado, a gente tem uma equipe que está, toda a equipe hoje da Sanex só constrói o hospital. Então naturalmente você está se especializando com relação a toda a equipe. Além disso, a gente já comentou das especializações, do mestrado, que é a parte acadêmica. E o que a gente busca, se você me falar assim, o que você quer para o futuro, é que realmente o mercado como um todo entenda que a construção hospitalar precisa de especialização. Você precisa ter empresas especialistas e profissionais especialistas nesse tipo de construção. E o que seria isso? Você tem que conhecer uma RDC50 de Anvisa, diretrizes de Anvisa, não só RDC50, NBRs específicas, na elétrica você tem, no ar-condicionado você tem a 7256, que são um sistema IT médico, ou seja, são... 13534, né? Exatamente. Então são conceitos que somente a construção hospitalar exige, e aí só quem está nesse meio que vai poder conseguir isso. A gente veio conversando, né, no offline aí, em que hoje a gente tem mercados segmentados, solidificados, como a arquitetura hospitalar e a engenharia clínica, barra engenharia biomédica, que já existe um mercado forte nessas áreas. Já a engenharia de construção hospitalar, ela é tida como, ah, eu vou construir um hospital, o que eu preciso? Eu preciso de um arquiteto que vai projetar tudo isso, e na hora da concorrência para a construtora, eu posso chamar aquela outra empresa que faz residência, aquela outra que faz shopping, ou seja, eu não preciso de uma especialização. E o que a gente tenta colocar para o mercado é que você ter uma construtora com profissionais especialistas nesse segmento faz toda a diferença para a entrega final, para o projeto, ou seja, numa interface com o equipamento médico, com os nossos parceiros, engenheiros clínicos, engenheiros biomédicos, que você vai ter, você precisa conversar com eles, você precisa saber que tipo de equipamento vai ali, você precisa fazer uma análise crítica do projeto, e não simplesmente passar do papel para a construção. É, eu costumo fazer uma brincadeira, não é uma brincadeira, pessoal, mas algumas construtoras, se você der o projeto do hospital de ponta cabeça, ela vai fazer igualzinho o projeto, ela não vai fazer uma análise crítica. Então, mas na verdade, o que eu quero criticar são aquelas particularidades que você falou, construir um ambulatório que recebe paciente, onde a prevalência de tuberculose é aumentada, é um tipo de cuidado na construção, você vai construir um transplante medular óssea, tem todo um conjunto de particularidades que assim, um detalhe, por exemplo, às vezes você vê duto de ar-condicionado, até descer e chega na obra totalmente aberto, empoeirado. Aí depois que ele põe lá em cima, ele tampa. E ninguém vai, percebe? Então são cuidados, né João, que a gente, quando a gente tem uma empresa especializada, quando você tem pessoas que entendem por que a coisa não pode ser daquele jeito, às vezes eu fico, eu vejo o fan coil, né? Aquele fan coil que fica na obra assim, aberto, e o pessoal que recebe, recebe temperatura, né? Entra lá, faz algo que está gostoso, então não faz aquela análise crítica, né? Então eu acho que essa especialização, ela ajuda a eliminar isso, né? E a gente, na verdade, reforçando a importância de que o cliente também perceba, comece a ficar antenado, né? Configurar para essa entrega de qualidade, né? Quando você fala em mercado, né Lúcio, aí envolve muita gente, né? Seja todos os stakeholders ali, então seja a arquitetura, os projetistas de instalações, a engenharia clínica, todos que estão envolvidos ali com a obra devem valorizar essa construção especializada e mais do que todos eles, é quem faz a contratação, que aí é o cliente, que é quem você está mencionando, né? Sim, eu sinto, às vezes é uma certa incapacidade do cliente de avaliar, de poder separar o que o Brasil, às vezes a pessoa olha só preço, não chega no só preço e não dá para a gente comparar esse tipo de... E aí você acrescenta isso, né Lúcio, a questão de reformas, né? Aí quando você está falando de reforma, você tem outros tipos de preocupações, né? Você não pode deixar, saber se o tapume está bem feito somente pelo departamento de controle de infecção hospitalar do hospital. Ah não, o departamento já validou, vamos embora. O tapume é dinâmico, você vai alterar esse tapume, pôr ele para o lado, pôr ele para o outro lado e aí... Toda hora você vai chamar esse departamento ou então vai fazer vista grossa, ah ele não viu, passou, vamos embora. É uma coisa viva, né? Exatamente, você tem que saber que você está lidando com pacientes que estão ali ao lado. Isso a construtora precisa enxergar isso, o engenheiro residente desse projeto tem que saber o risco que ele está correndo para o meio. Isso é importante, né? Os administradores hospitalares, os engenheiros que estão em cargo de tomada de decisão, de aprender a identificar isso como um diferencial, né? Uma coisa que deve ser colocada dentro da instituição, porque faz diferença no resultado em saúde se entregar um hospital com um shaft limpo, com caixinha de elétrica limpo, né? De uma situação que não é dessa... Não é só o produto final, né, Lúcio? É como você fez aquilo, né? Você fecha uma parede de drywall, você não sabe mais o que está ali dentro, né? Mas nós da construção, temos que ter a preocupação de tudo isso, como é que está aquilo. E, vamos dizer assim, uma construção com foco na operação, né? Exato. Não é só... Manutenibilidade do entreforro, você vai ter acesso, né? São inúmeros itens que a gente pode ir longe aqui na conversa. Não, essa conversa não... Essa conversa, vamos dizer assim, é uma conversa que é muito longa, tem tanta coisa para a gente pontuar. Eu achei muito interessante essa colocação sua da maturidade de alguns mercados, né? Contra a... Eu falo assim, né? Às vezes o pessoal pergunta, se é engenheiro civil, pode fazer engenharia clínica? Eu falo assim, olha, se o cara quiser resolver o problema, estiver disposto a arregaçar a manga, é claro que pode, né? Nós precisamos de todos os engenheiros possíveis, né? Para a gente poder fazer o hospital um ambiente mais seguro, mais produtivo, enfim. João, é... Cara, me deu um branco agora. A gente corta aqui. Mas eu queria ver se eu fechava o... Se eu fechava. E aí eu tinha pensado aqui num... Esse ali, esse cliente... Esse a gente já comentou, né? Já comentou, né? Você quer falar do mercado? Quer falar assim... Que fechasse, mas que desse uma consolidada para você dar uma amarrada nesses projetos futuros e... Ok, a gente pode falar do tamanho do mercado da construção hospitalar, porque aí a pessoa vai gostar, né? Vai chamar, ó, tem campo, tem muito campo por aí. Tá, então eu posso... Eu vou fazer aquela contextualização e... Tá, deixa eu... João, eu tenho uma... Antes da gente fechar, né? Acho que eu tenho mais duas colocações para fazer para você. Uma delas é a seguinte. Eu falo para as pessoas também, a gente não tem uma empresa hoje, né? Que entra no hospital sexta-noite, ninguém viu o cara entrar, ele vai lá, reforma a sala cirúrgica e na segunda-feira a sala cirúrgica está pronta. E fala, nossa, o que aconteceu com a sala? Não tem essa empresa ninja ainda, né? Você acha que a sala que está nesse caminho de buscar esse tipo de entrega? Porque como é que você para um quarto, reforma e não incomoda os vizinhos e... Vocês estão nessa busca também? Sem dúvida nenhuma. A gente agrega ao conhecimento da obra hospitalar, alguns conhecimentos que o hospital demanda, a questão da obra rápida, né, Lúcio? Porque a gente sabe que a hora do centro cirúrgico, a hora de um quarto de UTI é altíssima, o custo é elevadíssimo para um hospital. Então, a gente agrega conhecimentos de gestão, ferramentas de gestão de engenharia, de obra, de cronograma, para que você tenha uma obra rápida, né? Então, a gente aplica muitas ferramentas do PMI e a gente trata o cliente de uma forma muito transparente. Então, a gente trata, tenta colocar todos os problemas, o que acontece na obra, de forma muito correta, no sentido de não esconde nada, ó, vai entregar tal dia, é aquele dia que a gente vai entregar. Ou seja, cumprimento de prazo, isso é fundamental, fundamental. Então, o melhor dos mundos é a construtora passar pelo hospital sem ser vista mesmo. Então, a gente tem que... São dois pontos para que isso... Para a gente alcançar isso, né? É fazer uma logística de obra bem feita, porque você vai ter acesso de material tirado de entulho, fazer umas vedações bem feitas, então, um canteiro de obra diferenciado, e cumprimento de prazo. Acho que é isso que a gente está buscando constantemente. João, para fechar esse bloco aí, eu queria fazer um seguinte comentário. Desde 2015, a lei do SUS mudou, onde ela permitiu a entrada do capital estrangeiro na área da saúde, que não era permitido desde então. e a gente tem visto a formação de redes de hospitais, né? A gente tem um parque tecnológico relativamente velho, né? Não só do ponto de vista estrutural, tecnológico, mas até talvez do ponto de vista arquitetônico, são hospitais de 20, 30, 50 anos atrás. Como é que você poderia falar para a turma um pouco desse mercado, qual é o tamanho desse mercado, para dar uma ideia para a turma do que nós estamos falando, né? Vamos lá. Vamos ser difícil pontuar exatamente o tamanho do mercado, que eu posso falar para você é que é bem grande e tem muito campo de atuação. Acho que precisamos de gente especializada, precisamos de profissionais capazes. Eu trago alguns dados para você, que é eu nasci, a Sallix nasceu em 2016, ou seja, no pico da crise, da maior crise da construção civil. Então, espera aí já. Antes disso, conta para a turma por que é o nome Sallix. A gente aproveita esse gancho e a gente já vai para o fechamento. A gente nasceu com Sallix, que é o nome científico da planta que originou o ácido acetil salicílico, que é a famosa aspirina. Quem está pensando em trabalhar na Sallix, é bom saber disso. Então, quando a gente nasceu, o mercado da construção civil era terrível. Foi no meio da Lava Jato, crise econômica. Então, a construção civil retroagiu 10 anos. Em 2016, ela estava em níveis de 2009. Então, foi o maior desafio para nós. Vamos focar na construção hospitalar. E de lá para cá, graças a Deus, muito suor também, a gente vem só crescendo. Ou seja, não para, não para. A gente recusa o orçamento, porque o mercado da construção hospitalar é muito grande e precisa de empresas qualificadas. Eu falo que não são concorrentes, são parceiros, porque a gente precisa solidificar esse mercado. Tudo isso que a gente está falando aqui nesse vídeo, Lúcio, é fazer com que o mercado como um todo enxergue que você precisa de especialistas na construção hospitalar. Quando isso acontecer, você vai ter cursos, academia, as universidades entrando com especializações e clientes exigindo empresas especialistas. Aí sim você tem uma coisa mais sólida. Essa fala sua foi muito interessante. Quer dizer, a cadeia toda, né, João? Desde a fornecedora do piso, a fornecedora do forro, tudo isso precisa de... Quanto mais especializado nas coisas de hospital, né, eu lembro uma vez de uma obra do Samaritano, que detalhe, né, como eu tinha um poço muito grande, escavação muito profunda, saiu muito caminhão, então a preocupação de não sujar a rua, né, se lavar o... Você tem que ter um fornecedor que entende que, pô, aqui a gente tem que fazer, limpar as rodas dos caminhões para não jogar barro na rua, né, então até o impacto no entorno é uma questão muito importante. quando você começa a ter empresas especializadas, né? Sem dúvida. Bom, João, eu acho que nós estamos chegando ao final, não sei se você quer fazer mais, pontuar mais alguma coisa, tá? Não, só quero agradecer, Lúcio, agradecer, parabenizar seu trabalho, trazer informações para o público, é super importante, acho que você está sendo pioneiro e sempre que a gente é pioneiro vai demandar mais suora e é mais difícil a coisa acontecer, mas a gente dá todo o apoio e só tem a parabenizar. Bom, eu queria agradecer também você, João, não só pelo empenho nessa área em desbravar, em fazer essa área acontecer da melhor forma possível, já estou curioso aqui que você está pensando no doutorado, eu estou fazendo uma cobrança também, mas eu queria agradecer muito você ter vindo aqui falar para a gente, falar para a turma que assiste aí, os jovens, os mais velhos, se tiver algum administrador, algum tomador de decisão, pondere bastante sobre esse assunto, isso vai fazer diferença aí no futuro, no seu hospital e agradecer a vocês, muito obrigado pelo seu tempo. e agradecer a vocês. e agradecer a vocês.